Da Fonte Nova o Bahia fica em vantagem contra a Ponte Preta depois do chute de Ramos, 1 a 0. Preto manda a bola no ângulo, faz um belo gol e os baianos aumentam. Cruzamento de Erivelton, Humberto diminui, 2 a 1. Depois da jogada de Ramalho, Nonato rola para a batida de Rodson, 3 a 1. Adrianinho bate o corner, Humberto faz outro para a Ponte, final Bahia 3 a 2.